Música Bem vindos a Mágica do Prece Vicial No programa de hoje eu vou falar sobre Marte Mister e Dilan Dog Nova Série Normalmente eu trago um vídeo com duas edições Do Dilan Dog ou duas edições do Marte Mister Mas dessa vez resolvi reunir os dois Principalmente porque As histórias do Dilan Dog Em geral elas se encerram no próprio número Mas o Marte Pelo menos as histórias que estão sendo Escolhidas pelo editor Amitos Elas estão trazendo Arcos de duas em duas edições Fechando em duas edições E essa aqui é a primeira vez Uma das poucas vezes que eu vejo Ter uma história completa Dentro de uma mesma revista Aqui a história Chama Os Predadores Ela foi publicada na Itália em março de 2004 Na edição 274 E tem texto do Paulo Moraes Com Fábio Grimaldi Bem, são 100 páginas Revista, o tamanho padrão E normalmente o Marte Ele tem mais edições Por arco Porque as suas histórias São bem densas São sempre muito cheias Prolixas Cheias de informação Informações que Sempre pra mim Elas são importantes Elas são necessárias Elas acrescentam muito No desenvolvimento da história Nesse caso Não é diferente Só que as informações São mais precisas Mais pontuais E aqui a gente pode dizer Até que é um conto Do Martin Mister Enquanto a gente tem Grandes histórias Mas aqui a gente tem só Um pequeno conto Uma pequena passagem Que se fosse outro personagem Talvez fosse em 10, 15 páginas E não em 100 Mas, enfim A história começa com esse Esse carinha de meia idade Tá passando de madrugada No Bronx Em Nova York E não é um dos bairros Mais agradáveis De se passar de madrugada Assim como vários bairros Em qualquer cidade grande Em São Paulo Rio de Janeiro E no Campinas Rio de Janeiro talvez Um pouco pior Nesse último ano De 2020 Mostrou que Tá complicada A coisa lá Cada vez pior Mas nesse caso O carro deles Tem o pneu furado Então eles param E é um assalto Só que ao invés De eles serem assaltados Normalmente O que acontece É que o velhinho Esse homem de meia idade Ele reage Com poderes telepáticos E de invisibilidade Chama bastante atenção É uma coisa muito Do universo Do Martin Mister Nesse universo paranormal Do personagem E aí No meio de um ataque Ou de um contra-ataque Que esse carinha De meia idade faz Ele acaba levando Um tiro E morre Mas ao morrer Não é suficiente Ele ter poderes Telepáticos E de invisibilidade Assim que ele morre Ele se transforma Numa múmia Começa a ressecar Completamente Isso se passa Em dez páginas Nas dez primeiras páginas Aí a gente já passa Para a página seguinte Com o único sobrevivente Dessa tentativa de assalto Tentando pedir ajuda Para o Martin Mister Do modo dele Colocando uma arma No meio da testa Do Martin E aí a partir disso A gente vai ver Essa investigação Do que está acontecendo De quem é Essa pessoa Que se transformou Numa múmia E de quem é Essa garota Que faz uma investigação Paralela Para tentar descobrir O que aconteceu Com esse cara De meia idade Ela fala Que é a irmã Da mulher Que agora está no hospital E todo mundo Quer descobrir O que está acontecendo Como está funcionando Por que acontece isso Essa garota Tem uma peculiaridade Ela fala Como se ela citasse Shakespeare Ou como se ela Tivesse vivido Na época do dramaturgo Porque ela fala Nessa linguagem empolada Desse inglês antigo Ou do moderno inglês shakespeariano Que é bem bizarro Já causa um estranhamento A roupa dela também Anacrônica Nos levando a ter algumas ideias Afinal estamos lendo Uma história do detetive Do impossível E isso vai se desenvolver E em meio a explicações De hipertecnologia biológica Vampiros de energia Seres que podem ter vindo do futuro Ou terem vindo de outro planeta A gente tem mais uma trama Do detetive do impossível Sendo entregue Numa única edição Gostei Achei bem interessante Me sentir Lendo uma história Do arquivo X Com aquela dose De sarcasmo Do Mulder No caso A partir do Martin Do Martin Mister E alguns Dos outros personagens Povoando a história Que não são os tradicionais Aqui a gente não tem Nem a esposa dele Nem o Java São outros Outros companheiros Que vão dar uma dinâmica Completamente diferente Bem interessante Para quem quer ler O Martin Mister E quer Bem Experimentar o personagem Dá para comprar Só essa edição E você tem Uma amostra De quais as possibilidades Que o Martin Mister Tem para o leitor Bem interessante E como eu disse O contexto Toda essa carga Textual E até Ciclopédica Que eu falo De vez em quando Ela está concentrada Nas últimas páginas Que é a explicação A explicação Meio Arquivo X Da história Depois disso A gente vai para A Diz Landog Nova série Número 12 Isso aqui foi publicado Aqui no Brasil Em agosto de 2020 Mas na Itália É da edição 349 De setembro De 2015 A gente já começa Com uma Um quadro E a gente consegue Identificar Vários Revistas Ou jogos de tabuleiro E outros elementos Memorabilha Que o Dillandog tem Que Bem Eu não conheço todos Mas pelo menos alguns Me faz lembrar Passagens Da minha Da minha infância Da minha Adolescência Como o jogo Do Dungeons & Dragons Ou revistas da Creep Heavy Metal Que estão Povoando Esse quadrinho Os soteiros São da Paula Barbato Com um dos desenhos Do Bruno Brindt Antes que eu me esqueça Mas a história Ela não vai tratar Dessa limpeza De quarto Mas De um Uma trama Que assim como Martin Myster Que distou um pouco Por se encerrar Numa história só Essa história Ela De Dillandog Ela se distou um pouco Por ter elementos Visitar elementos De outras épocas De outras edições Dois deles São Dois dos principais São O Dillandog Nova série Número 7 Falando Da namorada Do Dillandog Embora ele tenha Vários amores Ele teve uma namorada Num breve período E nessa edição Vai mostrar Como que foi Esse fim do relacionamento E a outra Outro elemento Bastante importante É que aqui Vai trazer de volta Essa personagem Que inclusive Está na capa Então não é segredo nenhum Que é aquela Não morta Dillandog Ela é uma garota Que não pôde morrer E apareceu pela primeira vez Na edição número 1 Da nova série Que corresponde A edição número 338 Do Dillandog Que é aquela Aquela história Que fez O momento Cronológico Do Dillandog Que teve uma reformulação Com novos personagens O Bloch saiu E foi viver Da aposentadoria dele Embora ele seja Bastante recorrente Talvez até mais Do que antes Foi um momento Cronológico De mudança Do status quo Do personagem Ou pelo menos De uma modernização Do personagem Para novos leitores Agradando ou não Os velhos leitores Então a gente tem Essa retomada Dessas duas personagens O Bloch Contratando o Dillandog Para investigar Um caso Meio estranho Que segundo o Bloch Só o Dillandog Poderia descobrir O que está acontecendo A vizinha dele Chama Edwina É um nome bem estranho Ela perdeu o marido Recentemente Mas Bizarramente Esse marido Voltou para casa Como se nada Estivesse acontecendo E quem viu isso Foi o Jenkins Que também é O amigo do Bloch Que agora está Trabalhando para ele Como jardineiro Ao ver esse morto Na casa da vizinha Eles chamam o Dillandog Para investigar Porque vai saber Pode ser algum zumbi Pode ser qualquer coisa Meio estranha E é estranho Mas não aquilo Que eles estavam pensando Não tem nada De sobrenatural Pelo menos nesse momento O que acontece É que a mulher Ela teve O marido morreu Ela passou todo O processo de luto Mas durante o velório Ela foi Guardada por um médico Que jogou Uma proposta Meio estranha E ela aceitou Fazer Transformar O marido dela Uma pessoa empalhada Assim como Existe empalhamento De animais Porque são troféus Existe empalhamento De animais De estimação E é uma coisa Tão É bizarra Grotesca E Bastante mórbida Mas nesse caso A gente teve Justamente o marido Da Edwina Sendo recheado De palha Bem, claro que isso Deu ruim A polícia veio A mulher vai ter que Responder um processo Até Vai passar na prisão Porque isso É ilegal Mas enfim A história Dá continuidade O Dillandog O Block Acha que tem mais alguma coisa O Dillandog Fala que não Entrega A pesquisa pra ele Vai lá Você tá aposentado Faz isso você Volta pra casa Quando volta pra casa Ele encontra a namorada dele Esperando ele Na porta De casa Só que aí Uma cena Bem de filme de terror Ela tá Empalhada E é uma mensagem De uma velha Ou não tão velha Assim conhecida Do Dillandog Que é justamente A Dani Kubert Essa Que tá na capa A Dani Kubert Filha de uma família De mafiosos Não conseguiu morrer Na primeira edição Porque a morte Tava A entidade morte Ela Tava de férias Digamos assim E a garota Praticamente virou imortal Só que é muito chato Ser imortal Você tem muito tempo Sobrando Então ela resolve Se vingar De todo mundo Resolve se vingar Da família dela Resolve se vingar Do Dillandog E aqui a gente tem O caso Dos manequins É justamente O Dillandog Quando torna A coisa pessoal Ele volta Pra investigação Uma historinha Num horror Bem surreal Interessante Divertida Tem um ritmo Leve Eu não sei se pode dizer leve Tem umas imagens Bastante Impactantes Mas Ela se desenvolve De uma forma Bem ok Eu acho que O maior problema Que eu vi Nessa história É que o Dillandog Ele tem Essa namorada dele Que fez Começou a namorar Foi viajar Agora ela volta Encontra A garota empalhada E isso Mexeu com ele Mas até a página 2 Não impactou tanto Quanto poderia acontecer Ter encontrado A namorada dele Na soleira da porta Empalhada Ou no mínimo Por ter visto Pessoas Empalhadas Não é uma sensação Não deve ser Uma sensação Muito boa Se para animais Isso já é estranho Imagine para pessoas Mas enfim É o Dillandog Ele já passou Por tanta coisa Estranha Que talvez Ele já esteja Vacinado contra isso E foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não se chama Do preço Com o Facebook Me sigam no Instagram Arroba Preço Gaudio E comentem Vocês estão lendo Mate Mistério Estão lendo Dillandog Nova série Comentem Se vocês já leram Essas histórias Gostaram Não gostaram A gente se vê No próximo episódio E Bem Tem o link da Amazon Sempre lembro Só no finalzinho Mas o link da Amazon Qualquer compra Através desse link Vai ajudar bastante o canal O material da Mythos Está sempre lá Normalmente em pré-venda Vocês encontram Passou da pré-venda Alguns meses Às vezes até semanas depois Sempre está em promoção Esse material Então Vale a pena comprar Pelo site da Amazon Principalmente Porque ajuda o canal Mas de qualquer forma Comprem e leiam Acho que vale Bastante a pena Inclusive Como eu disse Marte Mistério Se quiserem conhecer Um pouco do personagem Aqui tem uma breve Amostra E uma interessante Amostra Do Marte Inclusive Prefiri Marte Do que Dillandog Embora não tenha gostado Do Dillandog Não tenha desgostado Dessa história Do Dillandog Nesse vídeo Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos